Bom dia, equipe. Saída triunfada. Irmão, esquete que tá um sambão, mano. Tá mesmo, sentindo. Bom dia, equipe. Mais um dia aqui, hoje em dia, de Manitiba. A missão já foi feita, a gente amarrou o jet skis agora na rampa. Tirando um. Um já tava indo embora. Mas já tá tudo meio que pré-pronto, a missão toda armada. A gente já pegou o jet skis na quinta-feira na Marina. Ontem a gente tava fazendo a logística pré-swell. Chegamos hoje às cinco da manhã, acordamos. Chegamos aqui na rampa às seis. Já são uns... O meu celular desligou. Babu. 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 Ferrou. Goalo. Boa papu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.